Quinta-feira, 27 de janeiro de 2016. Seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente, veja o que preparamos para esta edição. O que o Plano Municipal de Cultura de Passo Fundo vai garantir e como a comunidade pode participar da construção desse plano. O que mudou depois que o Estatuto da Pessoa com Deficiência entrou em vigor neste mês. Quem vai falar sobre o assunto é a promotora de justiça, Cleonice Aires. A importância do brincar, você vai ver como e quais brincadeiras podem ajudar no desenvolvimento da criança. E ainda as atividades oferecidas na colônia de férias do Sesc. Então continue conosco, porque aqui você encontra mais conteúdo. Você sabe o que é e como você pode contribuir para ajudar a construir o Plano Municipal de Cultura de Passo Fundo? A jornalista Fanny Baruffi conversou com o secretário de Cultura do município e nos ajuda a esclarecer as principais dúvidas. O Plano Municipal de Cultura é uma ação que busca e avançar justamente em todos os segmentos culturais presentes em uma cidade. A exemplo, a música, o teatro, a dança, as artes visuais, plásticas, o artesanato e também o patrimônio. Em Passo Fundo, a Prefeitura, junto com a Secretaria de Cultura do município, estão organizando, construindo o seu Plano Municipal de Cultura. Bem, e para isso, eles contam, então, com o apoio dos moradores de Passo Fundo. Para explicar, então, como vai acontecer a efetivação dessa participação, está aqui comigo o secretário de Cultura do município, Pedro Almeida. O plano, ele é extremamente plural e também democrático. Como que os passofundenses, então, podem colaborar com o plano? Bom, o Plano Municipal de Cultura é uma realização da Prefeitura de Passo Fundo, juntamente com o Conselho Municipal de Cultura, né? Vem sendo desenvolvido há três anos já. E é um conjunto de ações, na verdade, perguntando, basicamente, o que nós temos e o que nós precisamos na cultura. E esse debate, esse diálogo, tem sido feito com todos os setores culturais, né? E até para a formulação de um novo Conselho de Cultura, que vai ser mais representativo. Que vai ter nove setoriais representando cada área da cultura e trazendo as demandas de cada área. A população pode e deve participar, através do portal da Prefeitura, que está aberto nesse momento, com um formulário, onde as pessoas podem ajudar, no sentido de fazer esse diagnóstico do que nós temos e o que nós queremos. É um documento na internet? Nós temos um documento na internet nesse momento, obviamente que já foi passado por todas as setoriais. Para ter uma ideia da importância desse documento, ele vale para os próximos dez anos da cultura em Passo Fundo. Quando esse plano vai ser validado e o que está faltando para isso acontecer? Nós estamos, então, nesta fase de validação, que a gente chama de validação do plano. E em março, provavelmente no final de março, nós estaremos discutindo, então, num grande debate, a quarta conferência de cultura, que é para validação, realmente. E aí ela vai para o prefeito e o prefeito manda para a Câmara de Vereadores para que se torne lei esse plano que foi desenvolvido ao longo desses três anos. Há poucas semanas foi anunciado o cancelamento, justamente, do carnaval, do desfile de carnaval de Passo Fundo, edição 2016, pela falta de recursos financeiros. Com a validação do plano, isso possivelmente não aconteceria? Que medidas poderiam ser tomadas? O que a gente pretende com esse plano todo é realmente incrementar a área da cultura. O Sistema Nacional de Cultura do Governo Federal prevê que as cidades que tenham o plano devidamente completo e institucionalizado, como nós chamamos, possa receber o chamado fundo a fundo, que são verbas federais que vêm diretamente para o município. Para que o município receba essas verbas, ele precisa ter esse sistema todo implementado. O Passo Fundo está a um passo disso. Nós, em março, estaremos mandando para a Câmara de Vereadores esse plano para que ele possa ser estruturado. A partir desse momento, nós vamos ter uma cultura com mais recursos, esperamos ter mais recursos federais, que podem, inclusive, ajudar, por exemplo, no carnaval, que foi o caso da falta de recursos, da escassez de recursos, nesse momento no país, não na cidade. Então, a política pública deve ser dessa maneira. A setorial que cuida do carnaval, por exemplo, é setorial de cultura popular, onde deve ser discutido, deve ser debatido saídas, novos movimentos para que o evento aconteça. Então, secretário, muito obrigada, um bom trabalho. Muito obrigada também pelos esclarecimentos. Eu agradeço, fico à disposição. Então, obrigada mais uma vez. Bem, fica o convite, então, justamente para que você possa aí contribuir com o plano no site que está aparecendo aí na tela. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fanny. E na contramão de outras cidades gaúchas, o município de Casca decidiu manter o carnaval de rua deste ano. Só que, dessa vez, com o auxílio da iniciativa privada. A prefeitura realizou licitação e a empresa vencedora vai realizar a festa e será responsável pela organização, limpeza da avenida, onde o carnaval acontece todos os anos. O Cascafolia será, então, nos dias 5 e 6 de fevereiro e o município espera receber cerca de 20 mil pessoas. E existem no Brasil, hoje, cerca de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Para assegurar os direitos desses cidadãos, entrou em vigor, no começo do ano, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A nova legislação, chamada de Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, garante condições de acesso à educação e saúde e estabelece punições para atitudes discriminatórias contra essa parcela da população. Para falar desse tema tão importante, nós estamos recebendo aqui na UPF TV a promotora de justiça de Passo Fundo, Cleonice Aires. Seja muito bem-vinda à UPF TV. Promotora, eu começo lhe perguntando que panorama, então, como o país e essas pessoas com algum tipo de deficiência, que hoje são mais de 45 milhões, como é que a gente contextualiza, qual o contexto, então, em que chega esse estatuto, esse novo estatuto da pessoa com deficiência? Bom, primeiro é preciso ter lembrança de que esse é um estatuto que teve uma tramitação, o seu projeto, de 15 anos. E durante esses 15 anos, se poderia definir que a segunda metade, os anos mais recentes, houve uma intensificação dos espaços de discussão, foram ouvidos muitos segmentos da sociedade civil, pessoas interessadas, educadores, enfim, eu diria que é um estatuto que atendeu a todas as facetas necessárias que se fossem colocadas e observadas num espaço de leis, numa numerativa. Nesse meio tempo, também, veio a Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência e o estatuto, no seu projeto, se adaptou ao que a convenção propõe. Eu penso que o desafio desse estatuto, como ele é um estatuto que pressupõe, sobretudo, uma evolução, um rompimento, uma proposta cultural, porque ele impõe um novo olhar para a pessoa com deficiência, que é um olhar de igualdade, que é bastante difícil isso, não há necessidade, e eu tenho conversado com várias pessoas com deficiência e vejo que esse é um discurso único, não há necessidade de um comportamento discriminatório, há necessidade, isso sim, de uma postura que traga essas pessoas numa posição de igualdade nas relações sociais, no tecido social, na organização da sociedade. Então, esse é um estatuto, como foi o Estatuto da Criança e Adolescente, que propõe uma reformulação cultural. Claro, com uma previsão, e o estatuto foi muito amplo nisso, de alterações e de regramentos na área da educação, na área da saúde, na área da habitação, na área do acesso ao lazer. Eu diria que ele é bastante completo, houve alguns vetos, alguns foram criticados, outros foram compreendidos, porque esbarravam em outras leis que já estavam, ou já estavam prevendo situações, ou já estavam inseridas dentro de um contexto que não poderia ser alterado. Mas, de um modo geral, o estatuto vem em ótima hora. Claro que o Brasil enfrenta um momento de crise, mas é uma crise econômica que não é a pior que o Brasil já enfrentou, ao contrário. Pessoas da minha geração conheceram crises muito piores do que essa, e isso não impediu que houvesse avanços. A lei é rica, é detalhada, e o desafio mesmo, ao meu ver, é cultural. Agora, promotora, dessa nova legislação, o que merece ser destacado, então, quais os avanços para as pessoas com deficiência? Bom, analisando o texto, são 127 artigos, e eu espero que se crie, que se instaure imediatamente, se instaurem espaços de debate da lei, de discussão da lei, todos vão ter que se envolver, as pessoas não podem entender que esta é uma lei alheia aos seus interesses, não é? Eu penso que o destaque, digamos, principal, é o que se baseia em uma alteridade. Eu preciso me colocar no lugar do outro para entender o que eu preciso fazer. Se nós conseguirmos entender isso, nós conseguiremos efetivar a lei. Toda lei, quando ela é transformadora, todo estatuto no Brasil que é transformador, ele tem esse desafio da sua efetivação. E se questionam hoje as leis que existem que não se concretizam nos cotidianos. mas eu fico, digamos, se eu fosse destacar um ao lado da questão da educação, que é bastante inclusiva, uma proposta muito inclusiva, eu penso que na questão da habitação, é bem importante, porque a habitação, os projetos habitacionais, a compreensão da habitação de um modo geral foi sempre deixada de lado nessa discussão das acessibilidades. e as questões de habilitação e reabilitação no sentido de garantir a autonomia. A proposta que se faz, por isso que eu falo em igualdade, é de uma pessoa com deficiência vivendo com a autonomia em sociedade. Eu diria que, de uma forma sintética, seria esse o pensamento da lei. E como que essas leis, como que essa lei vai ser, então, garantida, vai ser concretizada? Quem vai fiscalizar? E as punições, então? Bom, existem órgãos que são próprios da fiscalização, que são Ministério Público, de uma forma geral, Ministério do Trabalho, existem vários órgãos já de instituições conhecidas, não é? E bem construídas para esse papel de fiscalização. O poder público precisa fazer o seu papel, o poder público municipal, sobretudo, não é? Acho que a sociedade civil precisa conhecer a lei para ajudar a fiscalizar também. Eu creio que, apesar de muitas alterações terem, contarem com um período razoável, 24 meses, 48 meses, algumas, inclusive, para a inclusão, questão da hotelaria, por exemplo, reserva de quartos em hotelaria para pessoas com deficiência, apenas citando um exemplo, eu creio que muitas mudanças já irão acontecer antes desse prazo final. Aliás, algumas até já estão sendo implementadas em muitos, muitos espaços abertos ao público, inclusive. Há um desafio grande da fiscalização. Eu penso que o poder público municipal precisa capacitar os seus agentes, o seu agente de trânsito, os seus agentes da Receita Federal, os seus agentes do serviço social, enfim, nas mais diversas áreas, para garantir a efetividade dessa lei, que sempre, na minha opinião, deve partir, deve ter iniciativa do poder público. O poder público tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no canal de notícias. Obrigada. E os estudantes de Marau que precisam fazer o cadastro para o transporte escolar municipal devem ficar atentos. Para realizar a inscrição, os pais ou responsáveis devem apresentar comprovante de matrícula e uma foto 3x4 do aluno. A confecção da carteirinha deve ser feita no setor de transporte escolar que fica na esquina Paz e Bem. Outras informações pelo telefone 3342-9500. E depois do intervalo, a importância do brincar. Você vai ver como e quais brincadeiras podem ajudar no desenvolvimento da criança. E ainda, as atividades oferecidas na colônia de férias do Sesc. A gente já volta.